Bom dia, gente! Eu estou aqui novamente na barragem de Kixeramubim, Ceará. Hoje, 28 de março de 2023. São exatamente 11h45 da manhã. Vim hoje pela manhã, dá uma olhada aqui nas réguas. E vou mostrar novamente a vocês se aumentou ou não as águas da barragem de Kixeramubim. Quem não foi inscrito, desde já se inscreve, deixe seu comentário, sua curtida. Compartilhe os nossos vídeos aí para chegar a mais pessoas. Vou mostrar aqui a régua. Aqui está. Já está na régua 99 no centímetro. No centímetro 6. Graças a Deus a barragem está aumentando bastante mesmo, né? Aqui é em Kixeramubim, Ceará. Sertão Central. Tchau. Tchau.